Música Revista Agrícola numa cobertura toda especial a Copermota, uma grande cooperativa chegando aqui no norte do Paraná E a gente conversa agora com o deputado Romanelli, ele fala da importância da chegada desse frigorífico né Que está sendo inaugurado hoje, um frigorífico de pescados Romanelli, primeiramente obrigado pela sua atenção Em tempos de geração de emprego, a retomada de um frigorífico como esse Qual que é a importância na sua opinião desse novo investimento que a Copermota está fazendo aqui no norte do Paraná Mais especificamente em Cornelio Procopio Bom, pra nós é fundamental né, essa parceria com a Copermota está mudando a história desse empreendimento Esse empreendimento ele nasceu de uma ideia nos anos de 2005, 2006 E foi assim uma luta, porque aqui nós temos recursos estaduais, recursos federais, recursos do município de Cornelio Procopio E isso aqui nasceu na verdade de uma demanda de uma associação de psicultura Mas infelizmente nós nunca conseguimos fazer funcionar esse frigorífico Ele rodou até um pouco em determinado período, mas nunca plenamente, sempre de forma muito artesanal e precária E foi justamente com o advento da vinda da Copermota, a parceria construída, bem estruturada Retomar e resolver as questões, as pendências que nós tínhamos junto ao governo federal Quando nós tínhamos um papel fundamental do deputado federal Stephanie Junior Que teve um papel muito importante Aqui no estado eu cuidei da parte estadual O senhor Soares do Mapa que também trabalhou muito nisso E aqui no município, muito particularmente, no Ribeiro Todão Que teve um apoio fundamental de articulador desse processo todo Então, para nós hoje é um dia histórico a inauguração dessa unidade de produção de pescados Porque nós vamos ampliar muito essa cadeia produtiva Outras regiões do Paraná que começaram com a ideia, na mesma época nossa aqui Prosperaram muito, cada vez mais é uma proteína que é demandada Que é o do pescado, da tilapia e outros pescados E a produção, nós temos aqui todas as condições justamente Porque a grande parte aqui nossa da produção é de tanques rede Por conta das nossas represas Obviamente também tem os tanques escavados Mas tudo isso faz parte de uma cadeia produtiva importante Que gera emprego, atividade econômica E felizmente agora nós temos uma grande cooperativa Que é a Copermota Justamente empreendendo aqui E fazendo esse desenvolvimento dessa atividade Nessa região, que é extremamente importante Ô Manel, além da questão do investimento que foi feito aqui Geração de emprego Também é uma oportunidade para os pequenos produtores, né? Que trabalham com a piscultura Claro, porque nós temos muitos aqui na região Nós, inclusive, eu trabalhei como deputado estadual Numa política tributária diferenciada para o pescado Porque o grande mercado nosso está em São Paulo Então, nós temos hoje um crédito presumido Justamente isso viabiliza a cadeia produtiva Nós vamos dar mais renda Ou seja, esse figurífico aqui rodando Nós vamos ampliar muito, né? Toda essa produção E ao mesmo tempo vamos agregar valor E dar mais uma opção de renda Para os nossos agricultores No caso, agricultores na função, no modo De piscicultores E tem muita gente que vai participar desse projeto Legal, Manel, obrigado pela sua participação aqui conosco Que sucesso pelo teu trabalho Obrigado É a Revista Agrícola aqui Cobrindo esse grande evento aqui E a gente segue aí numa cobertura toda especial A Revista Agrícola segue colhendo o melhor do campo A Revista Agrícola segue colhendo o melhor do campo